Música Boas politanças e bem-vindos a mais um Glogue Este é muito especial, são 6 anos do canal Splitscreen Uma aventura que eu tenho vindo a alimentar durante todos estes anos Já lá vão 6 anos, parece que o tempo passa muito rápido neste mundo dos videojogos Mas o certo é que quando nós criamos um hobby Acaba por se tornar um bocado parte da nossa rotina Obviamente não vemos o tempo a passar Eu espero que desse lado quem tem seguido Uns há mais tempo, outros mais recentemente Mas de forma consistente, digamos assim Tenho vindo a conseguir ter e a conhecer mais pessoas que seguem E que sobretudo o impacto, pequeno impacto que seja Que eu tenha nas escolhas, nos jogos Quando estou a mostrar um jogo, quando estou a fazer review de um jogo Pelos comentários as pessoas dizerem Descobri este jogo, obrigado, não conhecia Só que muita coisa mudou nestes 6 anos E é giro olharmos e refletirmos um bocadinho sobre o nosso papel O papel não do youtuber, digamos assim Porque esse papel sobre a forma como mostramos os jogos A própria indústria também tem modificado Há 6 anos atrás, quando abriu o canal, era impensável A ver os serviços digitais, como temos agora o Netflix Aliás, há 6 anos atrás nem sequer havia o Netflix Digamos assim Julgo, eu não estou aqui a fazer contas ao tempo que existe o Netflix Para terem uma ideia, não existia um Game Pass Não existia, digamos assim, um Playstation Now Como temos hoje Com ofertas de jogos em que as pessoas Basicamente para jogar não precisam ter muito dinheiro Obviamente que na altura Nas decisões de se comprar jogos De se pagar 50, 60, 70, agora 80 euros por um jogo Era bom que as pessoas se informassem E era para isso é que serviam pessoas como eu Jornalistas de videojogos Criadores de conteúdo Em que mostram os videojogos pela primeira vez Que fazem as revistas dos jogos Que informassem as pessoas que tivessem mais dúvidas Que tivessem que tomar uma decisão Sobre que investimento fazer no videojogo Nunca foi uma coisa barata E continua a não ser Só que neste momento existem facilidades As pessoas já não precisam para aceder às novidades Muitas vezes comprar jogos Se olhamos para as novidades da Microsoft por exemplo São todas oferecidas no primeiro dia A partir do momento em que tenham uma subscrição No seu serviço E mensalmente Tanto a Playstation como a Xbox Oferecem jogos A Epic oferece jogos todas as semanas gratuitamente Portanto Jogar Sejam novidades Os jogos mais antigos Há jogos para todos E essa Então me pergunto se as pessoas têm acesso aos jogos E não precisam de pagar por eles Qual é que é o nosso papel Digamos aqui deste lado No meu caso deste lado da câmera Já não é só atrás da câmera Temos agora O podcast Mas já lá vamos Vários projetos A ver com o gaming E as coisas mudaram de repente Que eu até costumo brincar Que é As pessoas já chegaram a um ponto Que a fortura é tanta Em termos de jogos gratuitos Que ficam na dúvida Se devem ou não Ser elas a experimentar o jogo E fazer essa descoberta Quando é só preciso instalar Obviamente que isso Obriga a algo mais Dinástica Saudável Que é gerir Um disco Com tantos jogos instalados As pessoas precisam saber Se vale a pena instalar ou não Portanto já é o ponto Redutor em que chegámos Estou a ser irónico Obviamente Mas é com alguma razão Se as pessoas devem ou não Instalar jogos Eu brinco bastante com isso Antes de tomarem a decisão De instalar um jogo Por exemplo No Game Pass Está aqui a minha opinião Está aqui um pequeno gameplay Está aqui uma review Sobre o jogo Mas pronto Isto é o reflexo da indústria Que mudou A nossa importância O nosso papel Não é que tenha Diminuído de importância Porque as pessoas Continuam a gostar Das opiniões dos outros Portanto Mesmo que a gente Jogue um jogo Goste de saber Qual é a opinião Desta ou daquela pessoa Que faz o conteúdo de vídeo Daquele reviewer Daquele jornalista Que escreve Em determinado site As pessoas continuam A identificar-se com as pessoas E essa união Continua A meu ver A manter-se Ou quererem Discutir Ou opinar Mas de qualquer forma Tenho feito um balanço Digamos assim Do tempo que eu tenho Digamos assim Para investir Num Uns conteúdos Pocanais Como é que eu Consigo otimizar Para trazer Conteúdo diferenciador Conteúdo Daquele Que eu sei fazer Fiquei a falar Sobre videojogos Obviamente Mas Que seja Realmente relevante Porque isto Não vale a pena Andarmos aqui A ter ilusões O youtube Está Muito difícil Digamos assim De alcançar O novo público E vejo Desde o final Do ano passado E estamos aqui há meses A falar nisto Que o algoritmo Tornou-se muito mais difícil De chegarmos Eu tenho pessoas Eu tenho pessoas A queixarem Estão registradas No canais Que não recebem As notificações E é estranho Que o próprio youtube Corte Não só Não alcance Mais pessoas Para trazer mais pessoas Para o canal Como limita As pessoas Que já seguem O canal Em termos De acesso Do conteúdo Ou seja As pessoas Estão inscritas Num canal À partida Eu quando me inscrevo Num canal É para receber notificações De conteúdo novo Naquele canal Mesmo Às vezes Com o sininho E isso Dou por mim Pessoas de família Até A dizerem Rui Não recebi notificações E reparei agora Que não estou subscrito No canal Não sei por razão Eu nunca tirei a subscrição Portanto há aqui Algo de estranho A acontecer com o youtube Mas isto É aquela conversa Sempre a culpa do youtube Não quero entrar Sequer por esse campo Mas pronto Isto para dizer Que é Completamente difícil De manter O vigor Digamos assim Mantemos motivados Quando Às vezes Temos demasiado trabalho Para um determinado vídeo Que depois O O resultado Não é o esperado Sei lá Uma pessoa passa Às vezes Horas ou dezenas de horas De volta De uma review De um jogo Consegue ter Muitas vezes Reviews Embargos internacionais Nem sequer nacionais Mas internacionais Que se consegue ter Felizmente em Portugal Os meios Onde eu estou Até incluído Mas Depois Num 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 Surto efeito Quer dizer Não é porque Já cheguei à conclusão Que Fazer uma review Semanas depois Do jogo ter saído Porque muitas vezes Recebemos o jogo Depois dele sair Ou receber uma review Antes E ter a review No dia do embarque Não há grande diferença Porque o próprio YouTube Não parece Ajudar A distinguir O que é que é Mais burocrático O que é que não é Não sei Não vou Não vou Falar sobre isso Obviamente Queria agradecer A todos Que têm seguido O canal Nestes últimos anos A todos Os que têm Apoiado Não só Nos vídeos Obviamente Mas Streams Que fazemos Na Twitch O podcast Que temos vários Programas Neste momento No podcast Muito interessantes Que as pessoas vão descobrindo E felizmente Temos tido Muito feedback E fico bastante contente Portanto O Split Scream Não é só Este canal Daí não haver Conteúdo Todos os dias Se calhar Como eu via antigamente Eu tento equilibrar Um bocadinho O que faço De um lado E outra coisa Que eu também tenho Nesteas últimas Sobretudo Nas últimas semanas Pensar É pá Há aqui jogos Que não dão bom conteúdo Mas que me apetecem jogar Estou a dar o exemplo Por exemplo Do MMO Que eu digo Eu preciso do MMO Na minha vida Eu gosto muito De MMOs E nunca me comprometo Com nenhum Porque sei que Que eu preciso Muitas horas De investir nos jogos Portanto Sempre que eu estou A jogar um MMO Sinto-me culpado Que não estou a fazer Conteúdo para o canal E portanto Eu tenho quebrado Essas barreiras Que é tentar dividir O tempo que eu estou A fazer Conteúdo para o canal E obviamente A fazer A divertir-me Porque se isto Se não nos divertirmos Também não vale a pena Pronto 6 anos Queria também agradecer Obviamente Aproveitar Este ponto Um dos meus desejos Era chegar Aos 6 anos de canal Portanto Dia 11 de setembro Hoje Infelizmente Não é uma data Muito feliz Para todos Obviamente Por causa dos atentados Também se comemoram Mas foi a data Em que eu abri O canal Por coincidência Mas também Porque Alcançamos Os 10 mil Inscritos E isto Eu tenho que agradecer Depois acabei por não fazer Fiz uma brincadeira Do vídeo Do estarmos quase A chegar A os 9.950 E depois Passado um dia Obviamente Com a ajuda Do grande Vitor Que fez uma live Em que puxou A malta Para vir aqui E se inscrever Ficou Obviamente Decidiu ao ver-nos Aquele vídeo Decidiu Ajudar-nos A apoiar E agradeço imenso Obviamente Todos estes apoios São sempre bem-vindos Então acabei por não fazer Depois um vídeo Para não repetir Nas 10 capas Mas obviamente É um marco Muito interessante Se me perguntarem O antes e depois Dos 10 capas Se alguma coisa mudou Não muda nada Obviamente Mas é um número redondo É giro Dizermos Temos 10 mil inscritos 10 mil Seguidores Se isso se traduz Depois nas views Isso obviamente Que não Há sempre uma Pequena porcentagem Que é o O que resulta Do número de inscrições Porque as pessoas Registam Acabam por não Aparecer mais Ou lá está O Youtube Se mandasse As notificações Para os 10 mil inscritos Obviamente As coisas resultariam Da mesma forma Que se mandasse Para quem tem 100 mil Ou 1 milhão Era a mesma coisa Portanto isto É uma regra igual para todos Não vale a pena Estarmos aqui A chorar Bom Era mesmo só fazer Este pequeno registro 10 capas Eu não tinha nada Não tenho um único documento À minha frente Bullet Foi só ligar a câmera E dizer o que me vai Na alma Este vídeo até vai ter A princípio Alguns cortes Porque Simplesmente Fui gaguejando Pelo caminho Até me emocionei Mas pronto Um registrozinho Gostava de dizer Que vamos ter Muito mais conteúdo E vamos lá Não vou dizer isso Porque estamos Numa fase Em que eu estou A tentar adaptar Lá está A nova realidade A minha preocupação É ter conteúdo No canal Consistentemente Não todos os dias Mas também Não vídeo por semana Portanto Eu tenho tentado Voltei a fazer Sei lá Gameplays De jogos que eu não conseguiria Trazer conteúdo E isto é um ponto Fulcral Que é um bocadinho Também das minhas origens Quando comecei o canal Eu recebi muitos jogos Por causa da Bigama Jogos Indies Jogos AAA E como eu não conseguiria Fazer conteúdos Mais elaborados Eu fazia Aquilo que se faz O Let's Play Mas em termos de Olha está aqui 10 minutos 15 minutos Primeiro contacto Com o jogo Eu acho isso interessante E as pessoas até comentam Que é uma forma É muito simples para mim De pegar e gravar Esse conteúdo E é a maneira De vos trazer Novidades Dos jogos Portanto E manter obviamente O canal alimentado E isso Para já Vai ser um bocado A base Obviamente Do canal Claro que vai haver Outro tipo de conteúdos Vai haver reviews De jogos Quando se justifique Também estamos a viver Mas esta pandemia Não tem sido fácil Para todos Não tem sido fácil Para mim E eu acho que Não tem sido fácil Para ninguém Portanto Quem disser Que isto é uma maravilha Estar em casa Em teletrabalho Para mim Não dá Já é muito tempo E temos que voltar Cada vez O mais rápido possível À vida normal Também não quer Transformar este Glog Numa Conversa sobre Sobre a pandemia Mas pronto É só Faz parte Está cá inserido Não nos deixa Feliz de vida Obviamente Mas Temos que ir levando As coisas Um bocadinho Portanto O canal está um bocadinho Um reflexo Desse Meio gás Digamos assim Não Obviamente Todo o conteúdo Que eu faço É porque gosto Mesmo Porque Se não fosse O não gostar Não teria Forças Para continuar Digamos assim É porque gosto Mesmo De trazer Contigo Partilhar Conhecimento Partilhar Impressões Com todos Sobre videojogos Quem me conhece Sabe A paixão Que me move Às vezes Estamos muito mais Entusiasmados A indústria Também se tem Refletido Um bocadinho Com isto Da Covid Com as consequências A falta De componentes Para as novas Consolas Explodirem Termos mais Consolas Termos mais Videojogos O resultado É ao contrário Os jogos Têm sido Todos adiados Para 2022 Que se espera Então ser um ano De grande Recuperação Da indústria E da sociedade Obviamente Mas O canal E mesmo os sites Parece que se tornaram Um bocadinho Mais aborrecidos Porque não há Aquele conteúdo Ok Houve a E3 Houve a Campscom Em que foram Anunciadas Muitas coisas Mas em termos Palpáveis As coisas Têm sido Um bocadinho A conta gotas Este ano Vai ser Extremamente Difícil de fazer Um gota Porque A maior parte Dos jogos Os grandes jogos Que existem Este ano Estão longe De ser Aqueles Tripolays Que estávamos Habitados Os anos Anteiros Isto vai ser Um ano Atípico Há muito Há muito Bom jogo E há muito Bom jogo Indie E este É um ano Em que Estamos sempre a falar Que é um ano Do backlog É um ano Em que as pessoas Ok Não há novidades Mas tenho tantos Jogo para trás Para jogar Bora lá Jogar Jogos E depois Também tem sido Um ano De descoberta Há muito jogo Indie Que tem sido Lançado E que se calhar Na quantidade De jogos De uma Outra época Se passariam ao lado E se calhar Agora estão a ser Escrutinados Estão a ser Reconhecidos Pelos jogadores E isso é bastante bom Eu vou continuar A fazer aqui O meu trabalho Que é partilhar Novidades De jogos Sempre que justo Fico um globo Eu adoro fazer estes Glogos Adoro estar Frente à câmera A falar Coisas mais interessantes Que este globo Obviamente Gosto De partilhar Só que às vezes Penso que Ok Já perdi aqui Um bocadinho A embalagem Porque o assunto Já é tipo De ontem Eu não tive tempo Para fazer logo E esse tempo E há este tempo De reação Às coisas Que me falta Obviamente gostaria De fazer mil e uma coisas A quem me conhece Para a ser de mim Sabe que eu partilho Que eu gostava de fazer Mas daí Até ter a coragem O tempo Para fazer as coisas Conjugar tudo Cria-se aqui Um sentimento De medo E de responsabilidade Que não quer avançar Com as coisas Portanto Vontade tenho Se estou com Com a pica toda Digamos assim Não Ninguém está Obviamente Estamos cansados Estamos Lá está Aí justifica-se Obviamente A situação Panémica Está aqui A causar Um cansaço crónico Digamos assim Nem as férias Muitas vezes resolvem Mas Isto é tudo Uma questão O tempo cura tudo Obviamente E tenho a certeza Que melhores fases Vão vir Melhores fases Para mim Melhores fases Para o canal Melhores fases Para a indústria Melhores fases Para todos nós Obviamente Mas pronto Espero que não Interpretem este Globo Como uma mensagem Triste Não é É simplesmente Como eu não faço Globos constantes A falar De vida Não é A reunir aqui Um bocadinho Esse conceito De forma improvisada Obviamente Estou aqui a arrastar Mas porque estou A refletir E a deitar Cá para fora Queria-vos Obviamente Convidar Para continuarem E se estás a ver Este vlog Pela primeira vez Se chegaste agora Ao canal Dá-me a oportunidade Não digo Inscreve-te já Mas vai ver O que foi feito Para trás Afinal Nestes 6 anos Foram feitos Mais de 2 mil Sei lá 200 vídeos Acho que ainda São bastantes vídeos Se calhar Deveria ter feito Menos vídeos Com melhor qualidade Obviamente Isto é tudo Muito discutível Mas pronto Tentar ao máximo Acompanhar a indústria Acho que as pessoas Reconhecem Às vezes mais ativamente Às vezes menos Mas gostava Que esse fosse O meu cunho Portanto Regista-te Se gostares Do que viste para trás A todo o resto Se viram este vlog Até agora Muito obrigado Deixem um like É sempre muito importante Porque às vezes Falta essa Eu estar o vídeo todo Constantemente a pedir likes Porque o algoritmo Do YouTube Só percebe o like Ou é um dos principais Indicadores E se comentários É outra forma Também de demonstrares O apoio Saber que existem Pessoas desse lado Às vezes sinto Que os vídeos Têm views Que há pessoas Que veem os vídeos Mas depois Por uma razão ou outra Não comentam E isso tudo era uma ajuda Portanto Queria aproveitar Este vídeo Para fazer o cliché Que é O like Ou o dislike Se não gostares Do assunto Ou do vídeo E o comentário É muito importante Sempre Opinião Adoro Quando lanço Um vlog Com um assunto E depois O vlog Acaba por ficar Por segundo plano Porque o que interessa É a discussão E as opiniões Das pessoas Que veem o vídeo Eu acho isso fabuloso E é exatamente Esse o conceito Do split screen Que é Dividir o ecrã Com vocês Sempre foi desde o início Esse o conceito Não só jogos Mas obviamente Que estes dois Sub-indústria Não vou alongar mais Sobre este vídeo Se não agradecer Mesmo O apoio Durante estes 6 anos Espero que esteja cá Para os próximos 6 anos Vamos ver Como é que é o futuro Eu penso que sim Pelo menos vontade tenho Obviamente Não sei Acontece alguma coisa Que impeça Nós nunca sabemos Não é? Uma pandemia Uma coisa assim Nem isso Que nos parou Mas queria agradecer Obviamente Todo o apoio Deixar aqui Uma nota positiva Joguem videojogos Sejam felizes Obviamente E é isso Obrigado a todos E até ao próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto